Salve rapaziada, tudo certinho com vocês? Mais um vídeo se iniciando. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo certinho. E no vídeo de hoje rapaziada eu vou mostrar pra vocês minha caixa Bob Residencial. Tem vários jeitos de chamar, Residencial, Caixa Trio, Bob e Bob Esponja. Cada um chama de um jeito, todos os jeitos estão certos. Eu gosto de chamar de Caixa Residencial, tá ligado? Sempre chamei assim, eu vou continuar chamando assim porque é meu jeito e tá certo também. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha Caixa Residencial. Já vou falar logo de começo que eu tô vendendo ela no Mercado Livre. Quem tiver interesse de adquirir ela, de investir na verdade. Por que investir? Porque tipo assim, eu acho que é um investimento, tá ligado? Tu tem um somzinho em casa assim, ou no carro, eu acho que é um investimento porque tipo assim, vamos supor que tu tá num dia triste assim, tu bota aquele gravão, aquela música favorita tua e isso já muda o teu dia, tá ligado? Já alegra o teu dia, então por isso que eu falo que é um investimento. Que o som traz alegria, tá ligado? Pra todo mundo. Todo mundo gosta de som, de escutar uma música, então é um investimento sim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês ela, vou mostrar ela tocando, vou mostrar o que que ela tem de componente, vou mostrar como que ela foi feita. E é isso, acompanha o vídeo aí que tá muito massa. Espero que vocês gostem, já vai fidelizando, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o amigo. E dá uma olhadinha ali no link da descrição, dá uma olhadinha lá no Mercado Livre. Que eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas dá uma olhadinha lá e é nóis, se liga no vídeo aí, rapaziada. Então se liga, rapaziada. Ó, já começa olhando pelo tamanho da caixa, não é uma caixa muito grande, tá? Olha só, do meu lado, do meu lado ela é tipo assim, um pouco abaixo da metade da coxa. Entendeu? Ela não é tão grande, de largura também não é tão grande, olha só. Ela é uma caixa bem compacta, tentei fazer o mais compacta possível. Ó, até do lado da cama, olha só, pra vocês terem uma noção, ela é da altura da cama, serve até como um criado muso, né? Então vamos lá, aqui a gente tem um radinho da First Option, radinho bem top, rapaziada, bem top mesmo. Tem tudo que precisa, ele tem umas configuraçãozinha básica daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Ele acende em vermelho, tem Bluetooth, USB, auxiliar, cartão de memória, radinho bem top, bem completo. Aqui a gente tem um Twitter da Champion, de 100W RMS. Aqui uma corneta da Champion, também de 100W RMS, as duas são de 8 ohms, ligado em paralelo, ligado lá no moda. As duas estão com um capacitor também. E aqui o brabo dos brabos, o que dá aquele gravão monstro pra nós. Um subwoofer de 10 polegadas da Set Driver com a Taramps, tá? Ele é uma parceria das duas empresas, pode ver aqui, ó, Set Driver e aqui o símbolo da Taramps. É uma parceria das duas empresas pra ter feito esse autofalante aqui. O nome dele é 310, autofalantezinho de 10 polegadas e 150 RMS. Muito top, rapaziada, eu gostei muito dele, me surpreendeu, tá ligado? Eu achei que seria mais fraco, mas ele é mais forte do que eu pensei. Top. Aqui um duto de 3 polegadas, caixa toda em curvinho, toda em curvinho, nas laterais e na frente. Em cima, atrás e embaixo é carpete. E é isso, caixa feita em MDF de 15mm, como é todas as minhas caixas. Toda selada, tá? Toda seladinha, caixinha muito bem feita, muito top, rapaziada. Então vou mostrar aqui pra vocês as entranhas dela, né? Como que funciona aqui atrás. Aqui a gente tem uma tampinha, ela tampa aqui, tá? Encaixa certinho ali, tem 4 parafusinhos. Sai um fio dela de 1 metro. Só ligar na tomada, ligar na tomada, o radinho já liga. E aí é só curtir o som. Bem simples, bem prática. Então aqui a gente tem uma fonte chaveada de 30 amperes, tá? Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, um módulo TS400X4, tá? Que toca as cornetas e o alto-falante, bem topzinho também. Ali a corneta e o tweeter. E é isso. As entranhas dela é bem básica. No mais a caixa é isso. Daí ali você fecha aqui, bota os 4 parafusinhos. Eu deixei aberto só pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar ela tocando pra vocês. Não vou conseguir mostrar, tipo, tocando muito, tá, rapaziada? Eu vou mostrar várias músicas. Só que todas de 15 segundos pro YouTube não cortar o vídeo, tá? Então eu vou ligar aqui. Liguei aqui ela na extensão, tá? Deixa eu ver aqui. Liguei ela aqui, ó. Liga aqui. Radinho já liga. Aí você vem aqui. Ligou. Vai ligar o rádio. Você vem aqui de Bluetooth. E é isso. Ela dá esse chiadinho aqui, ó. Vocês estão escutando, né? Pessoalmente, tipo, não é tão alto, tá ligado? Não incomoda tanto. Mas esse chiadinho é porque ela não é aterrada, tá ligado? Não é como um carro que você consegue aterrar o negativo na lata do carro. Então por isso ela dá esse chiado. Link na descrição, tá, rapaziada? Link na descrição, tá, rapaziada? De quem quiser adquirir e investir nessa caixinha. Eu fiz ela o mais barato possível. E ainda mais, lá você consegue parcelar em até 12 vezes, tá, rapaziada? Flete grátis pra todo o Brasil. Não importa onde é que você seja. Seja lá do Acre. Flete grátis, tá? Então é isso. Mesmo que você não queira comprar. Não custa nada. Dá uma olhadinha lá. Vai que você se interessa. E é isso, rapaziada. Fica com o vídeo dela tocando aí. E até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha. E é nóis. Pode ficar puro. O que que ele é, B.H.? Tudo só me mudou. Vou mandar aqui no corpo. Vou mandar puxar com a amizadeira pra fazer o pão. Porque não sinto. O que que ele é, B.H.? É em Santa Catarina. Para o mundo. O que ele é, B.H.? E o apê. O que ele é, B.H.? Minha joia. Cabalinho dela casa. Para o mundo. E o que ele é, B.H.? Esse pai não não percebeu. E como eu voltar pra você. E como eu voltar pra você. E voltar comigo, bebê. E voltar com... É fogo na inveja. Pro recalcado. É fogo pra atrasalado. É fogo na comércia. É fogo. Parando a cadela e fazendo... Foco, fooco, fooco, foco, 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 foco. Música